Música Ó meu amor aldeada, eu te quero vir a mãe Agradeço ao teu chequinho, a mais do teu passear Só é do norte, só é do vinho, minha terra, meu cantinho Só é do norte, só é do vinho, minha terra, meu cantinho Música Só é do norte, só é do vinho, minha terra, meu cantinho Só é do vinho, minha terra, meu cantinho Ó meu amor, não te deixe, se o idade não deixai Se o dia deixa de amor, de quanto é que acabei Só é do norte, só é do vinho, minha terra, meu cantinho Só é do vinho, minha terra, meu cantinho Música Só é do vinho, só é do vinho, minha terra, meu cantinho Só é do vinho, só é do vinho, minha terra, meu cantinho Música 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 Só é do vinho, só é do vinho, minha terra, meu cantinho Só é do vinho, só é do vinho, minha terra, meu cantinho Música Música Só é do vinho, só é do vinho, minha terra, meu cantinho Só é do vinho, só é do vinho, minha terra, meu cantinho Música Música